Na Europa, a França voltou a endurecer as regras de quarentena depois que o país registrou o maior número de novos casos em um único dia. Reportagem de Nani Cox. Novas medidas de restrição começaram a valer hoje na região de Paris para conter a segunda onda de coronavírus. Os tradicionais cafés e os bares ficarão fechados por pelo menos 15 dias. Neste período, restaurantes podem funcionar, mas com capacidade limitada. Shoppings e lojas de departamento também devem reduzir o número de clientes. Festas, feiras e exibições estão proibidas e clubes e academias ficarão fechados. Ginásios e piscinas comunitárias só poderão receber crianças para práticas esportivas. As universidades, eventos culturais e esportivos em ambientes abertos devem funcionar com no máximo 50% da capacidade. O governo francês pediu que as pessoas optem pelo trabalho remoto sempre que possível. A associação, que representa estabelecimentos como cafés, bares e hotéis, alertou que 33 mil empresas correm risco de falir por causa das restrições, o que pode levar a 250 mil desempregados. As medidas serão reavaliadas pelas autoridades francesas em 19 de outubro. No último sábado, a França registrou cerca de 17 mil novos casos de coronavírus em apenas um dia, o maior número desde o início da testagem em massa. O país soma mais de 624 mil infectados e cerca de 32 mil mortes por covid-19.